Essa é uma matéria que bombar, que adotei a intercepta, né, Brasil, com o Barroso, como o Barroso Fachin e o Fux brindaram a Lava Jato, no STF, né, e prova que a Lava Jato eram interesses políticos, né, então a matéria aqui, se for autêntica, pode invalidar a Lava Jato, principalmente os processos da Lava Jato, né, que o Lula foi preso e vários políticos aí, né, segundo a matéria do jornal The Intercept. Quando o Sérgio Moura e os procuradores da Lava Jato gravaram e vazaram ilegalmente a conversa entre o ex-presidente Lula e o presidente Dilma, eles sabiam que estava cometendo um crime, conforme revelou a reportagem da Folha de São Paulo em parceria com o The Intercept, né, com o Intercept, né, o procurador André Borges Mendonça comentou com seus colegas no Telegram, que seria juridicamente difícil de aguentar sobre a validade da prova e disse que o STF não aceitaria, né, outro procurador Carlos Fernando Lima rebateu nesta altura filiganas, né, na não vão convencer ninguém. A conversa continua até que o chefe da operação Deltan Delauel encerra o assunto com uma frase que é uma síntese da acusação da Lava Jato e a questão jurídica é filigrana dentro do contexto maior que o político, né, é político, né. Mendonça Eugênio acreditou que o STF trabalharia de acordo com a Constituição, enquanto Carlos Fernando E. Delauel estava certo de que o ministro jogaria com a faca no pescoço e a divulgação do áudio fazia parte da estratégia da Lava Jato de manipular a opinião pública e assim contrager os ministros, em aquela altura graças ao apoio do maciço crítico da grande imprensa, principalmente a Rede Grupo, né, e a Lava Jato era inquestionável, foi assim, pressionado por uma opinião pública manipular, né, e que o Gilmar Mendes decidiu anular a posse de Lula com o ministro com a base de um grampo que até mesmo os procuradores sabiam ser ilegal. Na época, o ex-presidente ainda não era indiciado, indiciando o réu, né, mas o STF interpretou o áudio como tentativa de garantir fórum privilegiado, né, e a mesma interpretação não valeria posteriormente para Moreira Franco e a Lava Jato conseguiu colocar sua estratégia política acima da constituição com a conveniência de quem deveria protegê-lo, né. Em agosto último, o Gilmar Mendes admitiu a omissão do STF com a farra da Lava Jato. É uma grande vexame e participamos disso, né, somos cúmplices dessa gente ordinária e é altamente constrangedor e toma-nos que participamos disso, temos que dizer que falhamos, né. Não, mas agora não adianta, né, eu acho que a postura do juiz Sérgio Moro já estava já faz tempo, né, porque o juiz, ele começa a seguir interesse, principalmente ideológico, perde a credibilidade, né, principalmente da punição que ele fez ao Lula, porque o juiz começa a se envolver com setores que é anti o réu e se envolve com interesses, então a Lava Jato, na verdade, é interesses políticos, é jogo de interesses, de esquerda e de direita, e a Lava Jato está mais do lado do campo da extrema direita, isso eu já falava faz tempo, né, então é gravíssimo aí a Constituição brasileira indo pro ralo, porque agora precisa renovar toda a Constituição, principalmente o Judiciário, que tirar essa manipulação ideológica dentro do Judiciário e quem exerce o Judiciário seguir as leis, né, e seguir a Constituição e o mundo jurídico, com provas é que condenar com provas, não com interesses ou com convicções, não, é com provas que seja de esquerda, que seja de direita, é mesmo o tratamento, então é gravíssimo, a Lava Jato era um, é, grupos políticos que eles queriam poder, né, principalmente, que eu acho que na minha opinião eles queriam o PSDB, eles não queriam o Bolsonaro, eles queriam o PSDB, mas o jogo estratégico não deu certo, não lembra que tiraram a Dilma, a Dilma foi eleita com 54 milhões e o Aércio 51, depois daquela impeachment lá, o Aércio ficou revoltado, os pessoal da extrema direita queriam fazer essa reforma, queriam o poder qualquer custo, porque o PT ficou, sei quantos anos, ficou em torno de 13 anos no poder, então é, os pessoal, é briga de poderes, ali não era combate à corrupção não, ali eram brigas de poderes, é, ambas, dois setores eram corruptos, de direita e de esquerda, então, que o que eu defendo é mesmo, assim, é, investigação, é, que estão fazendo com o Lula, com os outros, eu não vejo, o Fernando Henrique, livre e leve e solto, Aércio, livre e leve e solto, Michel Temer, livre e leve e solto, então, será que é mesmo o tratamento? Não é, não é combate à corrupção, é briga de interesse, eu sempre falo aí pra vocês, é briga de interesse, de esquerda e de direita, então, se for pra punir a esquerda, é, corrupção da esquerda, tem que combater a corrupção da extrema direita, principalmente o governo de São Paulo aqui, que ninguém fala nada, do Gerardo Alckmin, do João Dora aí, o governo do PSDB que tá trindando o poder aí, e parece que é um governo santo, né, que não parece nenhuma corrupção, então, se for o mesmo método investigativo que isso faz com, principalmente, políticos petistas, fazer com os políticos do PSDB e de outros partidos, até acreditaria na justiça, só que não, a justiça tá contaminada, tá só defendendo, só combater um campo, e o outro campo ignorado, que eu vejo aí, né, então, é isso, mesmo tratamento, muito obrigado a todos aí, e um bom domingo.